Vamos continuar com a segunda parte deste encontro, deste primeiro encontro, e agora sim, eu gostaria de apresentar aqui as pessoas que vão estar conosco neste debate. O professor César Migliorin, ele é diretor do filme, parabéns pelo filme, César, pelo documentário, na verdade. Ele é diretor junto com o professor Isaac Pipano, que também é professor de cinema na Universidade Federal de UFF. E coordenador do Projeto Nacional de Cinema, Educação e Direitos Humanos, Inventar com a Diferença. Tudo isso é você, é o César. Tenho pós-doctorado pela Universidade de Rio de Janeiro, na Inglaterra, e foi professor visitante na Universidade de Salzburg, na Áustria, e na Universidade Lois Lumière de Ondois, na França. Puxa, você está me pedindo que eu seja quatro línguas. O professor César publicou o livro Inevitávelmente Cinema, Educação Política e Mufua, sobre sua experiência à frente do Projeto Inventar com a Diferença, em 2015, e o livro de ficção A Menina, em 2014. Atualmente, é presidente da SOCINE, Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. O professor Carlos Miranda, que está à minha esquerda, é professor, é colega nosso da faculdade, é membro do grupo de pesquisa responsável por esta atividade, ele vai nos contar um pouco mais, é pesquisador, como acabo de dizer, do Laboratório Estudos Audiovisuais Olho, coordenador da Rede Kino, Rede Latinoamericana de Educação, Cinema e Audiovisual, do Projeto de Pesquisa e Extensão, que articula a Universidade e a Implantação, Programa Cinema e Educação, da SME de Campinas, é produtor do conteúdo do filme Decisões do Gestor da Comissão Viva Mais da Unicamp e do filme Miragem, em comemoração dos 45 anos da Faculdade de Educação. E à minha direita, eu tenho a Ana Júlia Ribeiro, ela é secundarista, ela é aluna dos últimos dias de aluna de ensino médio, está em terceiro ano, na Escola de Ensino Médio CESMAC, de Curitiba, em Paraná. Ela participou de uma forma ativa das ocupações das escolas em Curitiba e, além disso, ela já pisou o Congresso, tanto a Câmara de Diputados de Paraná, quanto ao Congresso de Diputados e a Câmara de Diputados e de Senadores, várias vezes para discutir e defender os direitos da escola pública. Bom, então agora eu vou deixar a palavra com o professor Carlos Miranda, posteriormente umas palavras do professor César Migliorin e de Ana Paula. Tudo bem? Boa noite mais uma vez. Eu vou tentar ser bem breve, porque o filme tem bastante... tem um ritmo e vai apresentando um conjunto de coisas que, às vezes, a gente dá risada, logo depois vem uma porrada e a gente fica meio assim. Bom, eu queria falar um pouco dos motivos desse filme. Quando me perguntaram, passar um filme, uma pré-abertura, eu falei educação. É esse filme que eu acho que está me incomodando mais. O César sabe disso? Na primeira vez que eu vi o filme, eu falei que estou com muita raiva dele. Eu fiquei com muita raiva desse filme. Porque é um filme que vai mostrando algumas coisas e que parece que eu fico meio... Na primeira vez que eu assisti, um pouco entupido de coisas. E a principal raiva, na verdade, eu acho que vinha desse discurso pasteurizado de técnica, tecnologia, de investimento, de pavimentação do futuro. Então, a escola é responsável pelo futuro do mundo, das crianças, dos adolescentes, e é um futuro também do mercado de futuros, do mercado de investimento, de crédito. E é um discurso que quase todos falam, infelizmente, falam nesse sentido. Mas tem um lado cinematográfico. Tem uma escolha do campo que eu estudo, da interface do cinema e educação, que é o tipo de filme. E eu vou falar duas coisas. Uma que é, especificamente, essa possibilidade de a gente jogar para a discussão do cinema e educação, outros cinemas que não são os cinemas que a gente está acostumado no shopping center. Existem outras, existe uma infinidade de formas de fazer cinemas, e eu acho que isso seria interessante colocar como uma questão das possibilidades. Até porque são formas de fazer cinema possíveis dentro da realidade escolar. Que é esse tipo de filme com outras imagens. Imagens de outros. E também, o segundo motivo, lembrando o Harun Faroc, cineasta alemão, que morreu em 2015, a gente já lembrou isso, inclusive, numa conversa que a gente teve sobre esse filme, mas eu que lembrei de outra. Que é o fato, um filme dele chamado Na Porta da Fábrica. onde o Faroc coloca um filme, começa o filme, apresentando Na Porta da Fábrica dos Irmãos Lumière, a saída da fábrica, e vai falando sobre a relação do cinema com a porta da fábrica. Nunca entrando dentro da fábrica, mas quanto o cinema se deu ali como local de locação. Eu acho que, como diz a investidora da Abril, um mercado que tem 42 milhões de pessoas envolvidas, mereceria uma certa mais atenção do cinema, que é a escola. A gente tem visto crescer o número de filmes que abordam a escola, e existem duas paradigmas, o fora da escola e o dentro da escola. E eu gosto desse filme porque ele é Na Porta da Escola. Então, o que existe nessa fronteira entre a escola e o mundo, a ponto de, às vezes, a gente falar, não, a escola discute a cidade. Então, essa questão, para mim, é ter tirado, isso é uma leitura possível do filme, ter tirado da porta da escola, no momento de conflito, um conjunto de coisas que estão em disputa ali. Simbolicamente, analogicamente, ou, de fato, ali na porta da escola, naquela situação, de fato, na porta da escola. Mas o que vem de tudo, eu posso fazer essa leitura, tem a ver com essa porta da escola, aquilo que é feito para a escola e aquilo que é feito dentro da escola. E, às vezes, o cinema fica em histórias melodramáticas, de personagens escolares, falando de professores maravilhosos, enfim, tem várias tendências do cinema, mas o cinema deve um pouco para esse lugar, escola. E não falando só de dentro do muro dela ou só a partir dela. Muito estereótipo tem no cinema sobre a escola. Então, acho que você cumpre aí uma função legal quando você traz esse filme, fala da porta da escola, trazendo uma virtualidade que está nesse lugar. Obrigada. Desculpa, eu tenho passado já o papelzinho, mas, assim, a gente pode deixar tempo para o debate. Eu acho que eu também estou mais querendo ouvi-los, e se tiver alguma pergunta, acho que já falei bastante com o filme. Eu pedi que eles sejam sintéticos, mas nem tanto. Boa noite a todas e todos. Já que o colega não usou todo o tempo dele, eu vou roubar um pouco, então. Bem, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio, eu participei das ocupações em Curitiba, no Paraná, durante o ano de 2016, contra a reforma do ensino médio e contra a proposta de emenda constitucional 241, o corte de gastos, e foi bem difícil. Durante um mês, a gente ocupou 1.100 escolas no Brasil, 850 no Paraná, e, no período de duas semanas, a gente ocupava 100 escolas por dia. Foi um movimento punk, mas que me ensinou muito. Faz um ano, inclusive, hoje, que eu desocupei minha escola. Nossa, é bem difícil lembrar disso. Porque a gente sabe as dificuldades que passou. Faz um ano também que o Lucas morreu. E que ninguém lembra. E que todo mundo só taca pedra. Então, vendo esse vídeo, eu lembrei de muita coisa. Eu estava do lado da Mônica, aquela professora maravilhosa que acompanhou as ocupações em Curitiba, que estava ali no portão da escola, não deixando a reintegração de posse chegar. e nos ajudando nesse debate. Quando a gente ocupa a escola, quando a gente vai protestar, nos perguntam o que isso tem a ver com a mudança na educação. O que isso tem a ver com o que você está criticando? Quando a gente critica estrutura, quando a gente critica avaliação, quando a gente critica a forma de decoreba e conteudista, quando a gente critica essa concorrência que tem que ser entre nós, estudantes, quando a gente critica essa maneira de vestibular, o que olham para a gente e falam está aí, você está ocupando escola para quê? Você está fazendo essa paderna para quê? E eu falo que isso é uma alternativa que a gente coloca. A partir do momento que a gente ocupa a escola, a gente está não só questionando o ensino público que a gente tem hoje, como a gente também está defendendo ele e está colocando uma alternativa. Está apresentando o início do que a gente tem que estudar e transformar a escola pública. Quando a gente senta no chão da escola, faz roda, conversa, quando a gente vai em busca de entender a química para além das suas fórmulas, quando a gente conversa um com o outro e olha para o meu colega do lado, não como um concorrente meu de vaga no vestibular, mas sim como alguém que vai se desenvolver e crescer comigo também, como alguém que também quer fazer uma faculdade, a gente está colocando em xeque ali uma tentativa, uma nova proposta. E essa proposta precisa ser estudada, precisa ser desenvolvida. Não é nós, estudantes, que vamos conseguir resolver ela, não é a gente que vai conseguir desenvolver. A gente precisa da ajuda de vocês, a gente precisa que vocês estudem, a gente precisa que vocês explorem ao máximo o que foi as ocupações secundaristas. A gente precisa que vocês explorem ao máximo o que é o ensino médio e o que ele pode se tornar. A perspectiva do jovem, quando está no ensino médio, nem sempre é das mais felizes, mas ela pode vir a ser. A gente está aqui hoje numa tentativa. E com a esperança que tem que estar viva dentro dos nossos corações, a gente vai conseguir. O meu tempo está acabando. A ideia é colocar o debate, a ideia é ver como o Escola Sem Partido está nos prejudicando. Eu estou aí terminando o ensino médio e foi um ano terrível com Escola Sem Partido. Foi um ano onde o debate foi proibido, foi um ano onde as opiniões diversas não poderiam ser discutidas, foi um ano difícil. E eu não quero mais saber desse ensino médio, eu não quero saber que ano que vem o meu irmão vai continuar numa escola desse jeito e que outros estudantes vão vir e vão vivenciar uma educação que nos aprisiona. As manifestações dos estudantes é uma tentativa de nos libertar desse sistema. E a gente está aqui hoje para poder discutir novas formas e novos caminhos, métodos e entradas para a gente explorar essa nova educação que vai vir aí para o Brasil. Obrigada. Bom, eu acho que o documentário levantou muitas inquietações, assim como as falas das pessoas que estiveram agora na mesa. Então, eu quero passar para o debate, para as perguntas, para os comentários, e para a gente entender um pouco mais ainda tanto o processo de construção do documentário quanto do próprio conteúdo do documentário. Eu pediria para vocês que passem por escrito, não é? Você que está recebendo os papéis. se puderem passar por escrito, melhor para poder ir organizando. Mas, enquanto vocês vão aí pensando, eu vou fazer uma pergunta, César. Por que você e seus colegas resolveram não colocar a perspectiva crítica, digamos, salvo aparecer a professora Lissetti e os próprios secundaristas como imagem, digamos, do outro lado da coisa? Qual foi o motivo que levou a essa decisão? Temos mais perguntas? Podemos ir juntando? Bom, então, comece enquanto o pessoal se anima. Vocês estão me ouvindo? Bom, essa pergunta acho muito importante. Talvez a gente tenha vários motivos para isso. O primeiro é uma certa falta de crença de que o cinema funciona como uma certa perspectiva do jornalismo que acredita que tudo tem dois lados e que, ao fazer isso, naturaliza coisas que não podem estar juntas. Por exemplo, no jornalismo é possível fazer uma oposição entre democracia e fascismo. São coisas de naturezas distintas que não é o outro lado possível. A democracia é o valor norteador aonde os debates podem se dar e o fascismo é fora da democracia. Então, ele não é um outro lado como se fossem opções que a gente tem que fazer. Não há opção pelo fascismo. Certo? E eu acho que o cinema, às vezes, quando ele trabalha dizendo você tem o Escola Sem Partido, mas você também tem outra coisa. Esse tipo de oposição pode ser mais legitimador da posição dos nossos inimigos do que um verdadeiro debate de ideias. Então, a nossa proposta, aí eu vou falar do que era proposta, não sei quanto que ela se efetiva. A nossa proposta era muito mais um confronto de intensidades, digamos assim. Esse filme, vocês conhecem a educação muito mais do que eu, não sou do campo da educação, isso é o que eu... A gente faz um trabalho com cinema e educação na UF e, a partir de um certo momento, a partir de um certo momento, a gente tem a necessidade de pesquisar mais e tentar entender esses... Desculpa, eu me perturbei com uma certa movimentação. Vou retomar. A gente faz um trabalho com cinema e educação na UF e, quando houve as ocupações, é curioso a Ana Júlia estar aqui porque, em algum momento, a tua fala quase entrou no filme, naquele momento, na câmera. Mas aí a gente pensou fazer um filme sobre ocupações e falou, não, as ocupações, elas são um detalhe de uma disputa muito maior, uma disputa que abarca muitos atores nesse campo da educação. Então, a nossa pesquisa foi muito mais nesse mapeamento desses atores que estão produzindo discursos, que estão operando diretamente de uma forma macro, às vezes, de uma forma micro. Então, ao mesmo tempo que você tem a Abril dizendo que os estudantes do ensino público são o público em potencial, são os consumidores, que é essa privatização que se dá por dentro, você não precisa vender nenhuma escola porque a privatização se dá por dentro. Ao mesmo tempo que você tem essa operação macro, você tem essas micropolíticas de dizer que tem que ser aula a escola pública ou o futuro em inglês, por exemplo. Então, essas macro, essas micropolíticas coabitando. Então, só para fechar a ideia dessa disputa de intensidades, era como se a gente pudesse fazer o filme ser atravessado pela intensidade dos estudantes que estão ali, que são eloquentes, que estão no embate com aquela oficial de justiça, que enfrentam a Globo, que enfrentam o policial, eu não sei se vocês repararam, mas todos os estudantes que enfrentam Globo, Policial e Oficial de Justiça, que de alguma maneira configuram os grandes poderes, mídia, Estado, capital, de uma maneira ampla, mas todos os estudantes que aparecem no filme, a gente só percebeu isso depois, todos são ou negros ou mulheres, todos, que estão com a palavra e que vão para o embate. É uma coincidência, mas também acho que é uma certa realidade do que estava ali em questão. Então, para responder a sua pergunta, acho que era uma certa descrença nesse tipo de documentário e é uma ideia de que o embate se dá por intensidades, não por discursividades. Obrigada. Aqui tem uma outra pergunta que eu acho que de alguma maneira você já respondeu, mas de qualquer jeito diz, professor, temos muitos fragmentos no filme, mas eu gostaria de saber qual é a mensagem final, qual é a ideia que quis passar. eu acho que talvez você queira complementar alguma coisa. E uma outra pergunta, também fiquei com essa dúvida. Qual é o sentido de colocar técnicas didácticas nesse filme? O que você quis fazer com isso? E aí depois eu passo para a pergunta da Ana Júlia. Sobre a mensagem, eu acho que se eu pudesse dizer qual era a mensagem, eu não fazia um filme, basicamente, eu vinha para cá, dava mensagem e aí... Em relação... Mas, assim, eu acho que essa questão da mensagem é porque o cinema que me mobiliza e de alguma maneira o que a gente tentou fazer, era um cinema de muita confiança no espectador também, sabe? Talvez das coisas mais difíceis nos documentários, a gente viu muitos documentários sobre educação, talvez das coisas mais difíceis seja a falta que os documentários têm de confiança de que o espectador é alguém pensante, de que ele pode pensar junto com o filme, de que ele pode interrogar as imagens, de que ele não precisa que eu organize tudo para que o pensamento possa se dar, para que o debate possa se dar. Então, esse filme, de alguma maneira, tinha essa intenção de dizer, olha, o filme precisa dos espectadores. E aí, nesse sentido, a técnica didática, eu acho que ela tem duas funções, assim. Primeiro, ela é estruturante do filme. A segunda imagem do filme é uma técnica didática da Fundação Lehmann. Não preciso... É porque, como a gente mostra esse filme em muitos públicos, às vezes a gente tem que explicar o que é a Fundação Lehmann. Mas aqui, acho que não é o caso. Então, a segunda imagem é uma técnica didática da Fundação Lehmann. Nesse momento, a gente acredita, eu falo a gente porque esse filme é co-dirigido com o Isaac Pipano, que é doutorando na UF. A segunda imagem é a Fundação Lehmann e a gente acredita que, nesse momento, o espectador ainda não sabe qual é a posição do filme. Ele não sabe de onde que a gente está falando e, naquele momento, a gente imaginava que o espectador se coloca... Vem cá, esse filme acredita? que isso que o Lehmann está fazendo é bom? Como se o espectador... E aí, tinha uma função estrutural no filme que era como se, a partir daquele momento, a gente convidasse o espectador a se perguntar sobre cada imagem e como se colocar. Então, marcando uma certa diferença com o filme militante mais clássico, onde o espectador sabe muito bem qual é o lugar do cineasta, a gente queria, de alguma maneira, deixar esse lugar um pouco em suspenso, dessa clareza de qual é o nosso lugar para que o espectador também se perguntasse sobre aquelas imagens. Então, e, às vezes, a gente adere, por exemplo, tem uma senhora que fala contra a Escola Sem Partido e tal, tem os estudantes indo para o embate, então a função era desestabilizar um pouco as certezas de que lugar a gente está falando, isso nos parecia importante. Essa desestabilização era ainda mais importante porque a gente tinha um certo norte nessa montagem que era a ideia de que a gente não queria perder nenhum espectador. Eu digo isso porque também uma certa distância é um certo filme militante que deixa tão claro, tão rapidamente qual é o seu lugar de fala, o que você está defendendo, que aí todos aqueles que divergem da sua opinião abandonam o filme, aquilo não interessa. Então a gente tinha um certo norte que era assim, como fazer um filme onde as nossas posições estejam presentes, onde o debate possa expor as nossas posições, mas que ao mesmo tempo um espectador que acha que o Magno Malta fala coisas interessantes, não abandone o filme nos primeiros 15 minutos. Entende? Então, e só mais uma em relação a essa montagem, eu acho que o Carlos avançou um pouco também. Nesses muitos documentários que a gente assistiu antes de fazer esse filme, eu acho que tinha duas coisas que a gente tinha em mente. A primeira é que a gente não queria fazer um filme sobre educação onde fosse construído a partir de narrativas exemplares, narrativas extraordinárias, digamos assim, que é uma constante em filmes sobre educação. Então, você vai para um determinado lugar, daí você descobre uma professora que apesar da situação muito precária, apesar de tudo, consegue com sangue, suor levar os seus alunos a serem felizes. Se a educação no país depende de professores extraordinários, a gente é um desastre absoluto. Depende da gente que é trabalhador. Então, a gente era não ter narrativas extraordinárias e não organizar as imagens hierarquicamente, no sentido de muitos filmes são também organizados como os estudantes são aqueles que só têm uma experiência, então eles viveram, os professores têm um pouquinho de reflexão e experiência e os experts, que normalmente são homens engravatados, têm o conhecimento sobre o todo sem ter a experiência nenhuma. Isso é uma hierarquização de falas que o documentário usa quase que acriticamente, entende? Então, era algo que a gente queria se distanciar também. César, você falou que a ideia de você era que na altura das frases da Fundação Lehmann, o público não soubesse muito bem o que está assistindo, vocês conseguiram. Pelo menos no que a mim respeita, em um momento estávamos aí comentando na plateia, mas o que é isso? O que o Carlos Eduardo trouxe? Então, eu acho que você, se o objetivo do filme, ou um dos objetivos do filme é incomodar a plateia, trazendo um conjunto de discursos, de falas e de situações concretas que estamos vivendo, que ainda que a gente saiba ver elas todas juntas, produzem um incômodo muito maior, como parte do público, posso te dizer que sim, conseguiram. sobre a pergunta das técnicas didáticas, até porque foi uma das motivações também de trazer o filme. Primeiro, eu não sei quem, mas a gente, na Faculdade de Educação, alguns professores, eu sei, eu sei de outro professor, tem recebido telefonemas de um grupo, não sei quem forneceu o telefone do ramal e o celular, de um grupo para gravar para falar de um assunto. É um grupo educacional deles. E aí eu falei, não, eu não vou, eu não vou falar desse assunto para você, porque eu não vou produzir conteúdo para você, para você colocar online em algum lugar. Então, tem um posicionamento pessoal também que de vez em quando a gente tem que fazer. Eu não sei quem, tenho certeza que não tem a ver com a direção da Faculdade de Educação, mas começam a fornecer, a sediar professores universitários para desenvolver assuntos. E a gente dá a entrevista e eles colocam aí não sei aonde. Um outro professor foi um pouco mais inocente e propôs, aí disse, não dou entrevista para empresas particulares de educação, a moça, então, obrigado, tchau. Então, isso é um assédio, porque dentro da universidade a gente está vivendo. E foi nessa época que me perguntaram, eu falei, esse filme, por causa disso. E a outra coisa, as técnicas didáticas, no caso da minha noção, lemam, é possível falar de tudo, até mesmo de aparelho reprodutor masculino e aparelho reprodutor feminino. Você não vai falar de transa, de sexo, de putaria, de pinto, de buceta, mas falando de aparelho reprodutor masculino e falando de... Nem isso com Escola Sem Partido, nem aparelho pode falar. o quanto a técnica didática, infelizmente, a técnica didática, ela é uma neutralizadora das intensidades. E isso é uma responsabilidade nossa, da faculdade de educação. Ela tira intensidade das coisas. E aí isso mata muita coisa. Bom, agora eu vou passar para a Júlia, que tem algumas perguntas com relação às ocupações. Eu vou... Espera aí. Bem, como foi ocupar na terra do Juiz Moro? Então, foi bem engraçado, porque a gente ocupou o prédio histórico da Federal, que é onde o Moro dá aula. Então, a gente ocupou por uma porta, o Moro saiu pela outra, daí o MBL chegou, e daí a gente, os anarquistas, os comunistas, todo mundo gritava sem violência, e o MBL estava quebrando o vidro da universidade. Então, foi bem engraçado. Mas, na realidade, ela mostra uma contradição, como Curitiba, que é, sim, uma cidade conservadora, é, sim, uma cidade extremamente racista, LGBTfóbica, machista também, também vive, assim, um espírito revolucionário, como ali também não está totalmente perdido. Tem gente boa lá. Bem, a escola pós-ocupação é um pouquinho complicada, sabe? Porque a gente viveu uma coisa totalmente diferente, a gente viveu uma pedagogia, que a gente nem sabe explicar, mas onde a gente podia ser nós mesmos, e agora isso é tirado da gente, sabe? Isso é roubado, você tem que voltar para aquele mesmo sistema. É um pouco dolorido, assim, você ser silenciado todos os dias, quando você já teve o poder de... quando você já teve a oportunidade de falar, assim, quando você já pôde se expressar livremente. Aqui tem uma outra pergunta que fala que a última imagem mostra muita segurança por parte dos ocupantes, certos, e que tinham que permanecer ocupando. e como que é essa certeza, né? Eu não sei se vocês repararam, mas, assim, no filme mostra bem claro isso, que, muitas vezes, quem está ocupando escola não é aquele estereótipo de aluno, de estudante perfeito, com as melhores notas e com o melhor desempenho. E é isso o mais incrível das ocupações. Porque, justamente, aquele estudante onde os professores não esperam, onde os pais não esperam, onde nós, os próprios colegas, também não esperamos que ele, pela primeira vez, ele sente que a escola é dele. Pela primeira vez, ele vê o sentido de por que é necessário estar ali. É um momento onde a gente consegue confrontar a realidade e pensar, poxa vida, esse espaço é muito mais do que eu tenho. Esse espaço é muito mais do que é me apresentado. E acreditar na potência desse espaço e acreditar em como ele pode se expandir e transcender é o que eu tenho que fazer. E por eu acreditar é que eu defendo. Então, quando a gente está ali convicto de que a gente tem que estar defendendo, convicto de que a gente não vai sair do portão da escola, quando você vê estudante que não dava a mínima, estudante que queria sair, que estava pensando em desistir, chegando e ocupando a escola e ficando ali do início ao fim, mudando todos os seus pensamentos, se transformando mesmo, é porque pela primeira vez na vida ele sentiu que a escola é dele. É porque por um momento ele conseguiu perceber que o ensino médio, o ensino fundamental, não é só a decorebo que nos passa no quadro todo dia. Então, é por isso que a gente tem essa convicção. É por isso que a oficial de justiça fica lá ameaçando de, olha, você vai cumprir medidas sócio-educativas. Olha, os seus pais vão responder por isso e isso e aquilo. Você sabe que não pode depredar nada da escola. Minha querida, a gente sabe que não pode depredar. Inclusive, tinha vidro quebrado e a gente repôs. Inclusive, o muro estava sem pintar e a gente pintou. Inclusive, um monte de coisa. Carteira, refizemos, arrumamos, porta, janela, banheiro, tudo que a gente pôde arrumar dentro da escola durante a ocupação, a gente arrumou. Tem uma pequena história bem engraçada, acho que foi em São José dos Pinhais, a Mônica deve lembrar, que a escola foi ocupada e a diretora queria fazer a desocupação de tudo quanto é custo e acho que tinha uma fossa na escola e daí ela estava usando a desculpa da fossa, que tipo, ai, está lá e os estudantes não podem estar lá ocupando, eles vão piorar a situação e tal. E estava lá o maior tempão e ela estava, acho que pegando, acho que 1.500 reais para arrumar a fossa, desde os estudantes se reuniram e tal e arrumaram a fossa tipo por duzentão, né, então, tipo, assim, então, é por isso que a gente tem essa convicção, sabe, porque transforma, a escola é nossa e você vê ali um espaço onde você pode fazer muita coisa. daí tem uma pergunta que é bem rude, você acha que hoje os secundaristas conseguiriam reocupar as escolas contra o projeto de escola sem partido? Então, a gente já ocupou a escola contra a gente já ocupou contra o escola sem partido, ano passado as ocupações também tinham a bandeira do escola sem partido, mas eu vou pegar esse gancho para falar que muitas vezes perguntam será que seria possível ocupar todas as escolas de novo? Eu não sei. Essa é a resposta mais sincera. Em 2015, eu tenho certeza que perguntavam para quem ocupou em São Paulo e muitos deles são meus amigos, inclusive, passo a foto aí de duas meninas, a Marcela Reis e a outra, eu não lembro o nome, que também ocuparam a escola e, assim, eu tenho certeza que para elas, logo depois, também perguntavam se seriam possíveis e a gente não sabia. E daí veio 2016 e a gente foi lá e ocupou 1.100 escolas. E agora eu não sei, pode ser que em 2018 venha uma galera e ocupe 2.000 escolas. Então, a questão é o momento, a crise política que estava ali, a crise de representatividade, as ameaças, é uma série de coisas. Então, se a gente pode fazer esse movimento tudo de novo, é complicado dizer. Mas o que eu tenho certeza é que não deve subestimar do que a gente não pode. Daí tem uma pergunta aqui que é bem delicada, que fala para especificar quem é o Lucas, qual o seu papel, o seu nome, para que a gente possa homenagear e sempre lembrar dele. Então, assim, chegou um momento nas ocupações de Curitiba, que a gente estava lá com 850 escolas ocupadas, ocupação a todo vapor, e aconteceu uma fatalidade dentro do Colégio Estadual Santa Felicidade, é uma escola bem próxima à minha, onde o Lucas Mota faleceu. O que aconteceu para o Lucas falecer, sinceramente, eu não acredito nas versões da mídia e nem da polícia. É bem delicado, existem várias versões. no primeiro momento foi suicídio, depois foi homicídio, e agora eu já nem sei mais como anda isso. Mas a questão é por que classificar o Lucas? Por que lembrar do Lucas? Porque a morte dele foi usada para desocupar as escolas, só que o Lucas estava ocupando escola. A morte dele foi usada como...